Oi, gente! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a pequena virtude do bom humor. Como ser uma mulher bem-humorada, como não ser aquela mulher chata, reclamona. E a gente vai entender também o quanto isso impacta na nossa autoestima. Bora! Esse é mais um episódio da série Autoestima, essa série que eu iniciei em 2020 aqui no meu canal do YouTube. Se você chegou agora, Caio, aqui de paraquedas, eu te convido a maratonar esses vídeos dessa série, porque eu tenho certeza que muita coisa aí na sua vida vai mudar, tá? Eu sofri muito com a autoestima baixa, eu já tive vários problemas relacionados a isso, e hoje eu fico muito feliz de poder ajudar tantas de vocês. Hoje a gente vai falar sobre a virtude do bom humor, e vocês vão ver o quanto isso tem ligação com a autoestima. Porque eu sempre falo o quanto a busca pelas virtudes auxilia no nosso processo de autoestima. Essa é uma das bases, um dos pilares para se ter uma autoestima verdadeira, né? A gente reconhecer as nossas qualidades, buscar as virtudes, buscar coisas que sejam verdadeiramente estimáveis. Pois só assim a gente vai ter autoestima, né? A gente só estima o que é estimado. Então a busca pelas virtudes é um dos pilares para se ter autoestima, isso é essencial no processo. E a pequena virtude do bom humor não é tão falada, mas é uma virtude pequena, mas grande ao mesmo tempo, porque ela é como se fosse uma virtude de fundo, uma virtude que acompanha todas as outras virtudes. Eu vou trazer aqui alguns pontos desse livro, As Pequenas Virtudes do Lar. Eu li ele já tem um bom tempo, eu li ele antes de casar, quando eu tava noiva. E assim, esse livro explodiu minha cabeça, é um livro pequeno, simples, mas muito profundo. É um dos meus livros favoritos, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E uma das virtudes que mais me chamou atenção foi a virtude do bom humor. Por quê? Porque eu tenho dificuldade. Então assim, eu tô aqui gravando esse vídeo pra compartilhar com vocês coisas que eu fui aprendendo, que foi mudando a minha vida e que também é uma luta diária pra mim. Por mais que não pareça que é através dos vídeos, essa é uma virtude que não é natural pra mim, sabe? É uma coisa que eu preciso me esforçar, porque eu tenho essa tendência ao pessimismo, à reclamação. É uma virtude que eu busco, assim, que eu luto pra conquistá-la todos os dias. Então eu vou trazendo aqui vários pontos desse livro, várias reflexões, várias dicas práticas, pra gente ser uma mulher bem-humorada, leve, sem também ser boba, sabe? Sem ser boba alegre. A virtude do bom humor não é isso. Não é você rir de tudo, não é você, sei lá, ter que ficar fazendo palhaçada o tempo todo, ficar fazendo gracinha. Não é isso. No decorrer do vídeo vocês vão entender o que é a virtude do bom humor, porque não é bom nem a gente, sei lá, não levar nada a sério e nem levar tudo a sério demais. Vocês vão entender melhor, né, no decorrer do vídeo. Mas vamos lá. Aqui diz assim, Já reparou que o vocabulário dos defeitos é muito mais extenso e variado do que o das virtudes? A gente ouve falar de pessoas resmungonas, ásperas, enfadonhas, caprichosas, né, pessoas que têm um ar carrancudo, enfim, né, que vai falando vários defeitos, vários vícios. Mas, em contrapartida, o dicionário só nos fornece um reduzido número de virtudes que possam contrapor a tantas dessas más disposições. E aqui entra uma virada de chave. No entanto, todos esses tristes companheiros, né, todas essas tristes pessoas, né, pessoas carrancudas, que acabo de dizer, tem um denominador comum. Correspondem a pessoas mal-humoradas. Quando não, de um humor massacrante. Então, esse é o nosso ponto de partida pra gente refletir sobre a pequena virtude do bom humor, que é a guardiã da alegria e da esperança. Então, não é uma virtude pequena, né, a gente fala pequena virtude, mas é porque ela se dá nas pequenas coisas do cotidiano. Mas é uma virtude muito grande. Ela é a guardiã da alegria, da esperança, que é essencial nas nossas vidas. Mas vamos lá. Pode ser que alguma dessas pessoas, né, uma pessoa pessimista, vai dizer assim, que o nosso bom ou mal-humor não depende de nós. No amanhã de sol, estamos naturalmente alegres. Um dia nublado nos torna sombrios. Fulano é alegre porque possui um estômago complacente. Aquele que tem uma digestão difícil tem mais motivos pra reclamar. Talvez alguma pessoa possa pensar assim, né, é verdade que os fatores externos podem modificar o aspecto do nosso caráter. E aqui no livro, olha só, que aqui entra também a virtude da humildade, né, que no livro fala que se a gente tá na presença de alguém que esteja de mau humor, é um ato de caridade a gente conceder a essa pessoa o benefício dessas circunstâncias atenuantes. Então a gente não vai levar mal a brusquidão daquela pessoa. Sei lá, ela pode estar doente, pode estar cansada, às vezes os negócios dela não estão dando certo, ela pode estar passando por um sofrimento tão grande, tão cruel, que a gente nem imagina. Então, aqui entra um ponto muito importante desse vídeo. Falar sobre essa virtude não é pra você ficar apontando o dedo pras pessoas mal-humoradas e falando, ai, como é chato ficar com essa pessoa. Não! Se tem uma pessoa mal-humorada, que a gente busque exercer a caridade, que a gente busque ser compreensivo, que a gente busque ser humilde pra não julgar mal aquela pessoa, mas pensar que talvez o sofrimento que ela tá passando é tão grande, eu não consigo imaginar, então talvez ela tenha os motivos pra estar assim. Tudo isso que eu tô falando aqui nesse vídeo é pra gente se examinar, pra gente olhar para nós mesmas, tá? Tudo que eu falo aqui na série Autoestima não é pra gente falar, ai, fulana tinha que estar assistindo. Não! É você, você que tá aqui. Então, você que tem que colocar tudo isso em prática, né? E aí, aqui no livro fala, né? Quanto a nós, sempre que nos sintamos irritados, esforcemos-nos por recuperar a serenidade. Então, o que a gente pense aqui em nós. Quanto a mim, se eu me irrito, que eu me esforce por recuperar a serenidade. Raras vezes, gente, isso aqui... Ai, quando eu ouvi isso aqui, quando eu comecei a entender isso, isso aqui é uma coisa que eu preciso entender todos os dias. Raras vezes é impossível reagir contra as causas externas do mau humor. Porque assim, às vezes a gente é tão pessimista, a gente tá tão ali naquela onda de... Ai, de reclamação, de pessimismo, de mau humor, que a gente pensa que é impossível sair daquilo. E é que fala que na maioria das vezes, raras vezes não é possível, sabe? A gente sempre pode cantar quando chove, podemos dominar o cansaço ou permitir-nos algum repouso, algum descanso. Podemos esconder as nossas preocupações para não preocupar os outros. Mas, neste ponto, é importante não nos enganarmos. Só se consegue reconquistar e conservar o equilíbrio moral à custa de um esforço enérgico. E o que quer dizer isso? É necessário uma conquista da vontade. É preciso querer isso, né? Se a gente for se levar pelos nossos... Tipo, ali pelo fluxo, a gente não vai conseguir exercer essa virtude. Precisamente por isso, o bom humor é chamado de virtude, né? É uma virtude, o bom humor. Porque requer precisamente essa conquista da vontade. Essa nossa energia, esse nosso querer, né? Não é algo que vai fluir naturalmente. Se a gente for deixar fluir naturalmente, a gente vai começar a reclamar de tudo. A gente não vai ver motivos para ter esse bom humor. Então, o nosso estado de ânimo não deve ser um simples reflexo de um céu claro ou nublado. Deve ser o reflexo da nossa alma. É o reflexo da nossa alma. Com seus altos e baixos. Seus entusiasmos e desânimos. Aqui fala que as nossas disposições pessoais são como vidros coloridos. Através dos quais vemos a vida cor-de-rosa ou cinzenta. Então, a gente varia muito, né? Vai ter dias que a gente vai estar com esses óculos cor-de-rosa, né? Aquela alegria exuberante. A gente vai se tornar surdo aos problemas dos outros, né? Tudo vai estar maravilhoso. Um otimismo irrefletido, né? Meio inconsequente. Vai nos esconder até aqueles obstáculos nos quais a gente pode tropeçar lá na frente. Mas também tem dias que a gente vai ser abatida, né? Pelo pessimismo. A gente já não vai ter gosto por nada. A gente vai agigantar as dificuldades. A gente vai ser um peso para os outros. A gente vai estar impaciente. Vocês se identificam com isso? Não é verdade? Que tem dias que a gente está bem e outros dias a gente está mal. O ser humano é assim. Nós somos instáveis. Mas agora, tiremos esses óculos. Tiremos esses óculos cinzentos, esses óculos rosas. olhemos para a vida como ela é. A vida tem, alternadamente, momentos cinzentos e momentos cor-de-rosa. Que a gente tome a vida como ela é. A vida é assim. A vida tem os altos e baixos. E que agora a gente olhe a vida com os nossos olhos. Aqui fala, né? Com olhos de cristãos. E para isso a gente precisa fazer um ato de fé. Deus nos ama e não nos deixa ser tentados acima das nossas forças. E também que a gente faça um ato de fé em nós mesmos. Acreditemos na utilidade das nossas ações. Na nossa capacidade de cumprir bem os nossos deveres. Por isso que isso tem tanto a ver com a questão da autoestima. E sobretudo, na nossa missão de serviço às pessoas que estão ao nosso redor. Então sim, teremos esse bom humor. Que depende em grande medida da nossa vontade. Então, é ter fé em Deus e ter fé na gente. Isso vai nos impulsionar. Vai nos ajudar a ter o bom humor. E vai refletir de forma grandiosa na nossa autoestima. O bom humor jorra de uma consciência pura e de um coração generoso. Então a gente tem que se habituar e se esforçar por ver o lado bom das coisas e o lado bom das pessoas. Isso aqui é muito importante. E se a gente tem fé em Deus a gente percebe que por mais que um acontecimento nos pareça cinzento é porque muitas vezes a gente está com esses óculos. E a gente não está vendo as coisas como elas realmente são. Só Deus vê as coisas como elas realmente são. Às vezes a gente está olhando as coisas de forma embaçada. Às vezes a gente não vai entender o porquê daquilo está acontecendo com a gente. Mas Deus é um pai bom. Se ele permite, não necessariamente ele quer aquele mal, mas se ele permite esse mal, é porque daquele mal ele vai tirar um bem muito maior. Então isso serve para as coisas pequenas, para as contrariedades, para as coisinhas pequenas que dão errado no dia a dia. Quanto para as coisas grandiosas, para sofrimentos grandes que a gente passa. Por mais que a gente não entenda, por trás disso tudo, Deus está tirando o bem maior. Talvez a gente não vai entender aqui e agora. Mas um dia na eternidade. Então essa também é a razão do bom humor. Sabe? É algo muito mais profundo. Está nas nossas mãos ver numa poça de água a lama do fundo ou a imagem do céu lá no alto. O mal e o bem andam misturados por toda a parte. Não se trata... Aqui é um ponto também muito importante, tá? A virtude do bom humor não é para a gente ser bobinha, não é para a gente ser ingênua. Não se trata de sermos ingênuos e de nos sujarmos de lama por fecharmos os olhos ao mal. Não se trata disso. Mas de começarmos por considerar o bem. O sol que brinca na água perigosa e assim contornamos a poça. Não nos deixemos nos hipnotizar pelas dificuldades. O mau humor faz a gente ficar assim, né? Meio... A gente parece que foge da realidade. Antes de mais nada, que a gente procure bem. E certamente a gente vai achar a melhor maneira de vencer aquela situação. Se algum acontecimento nos contraria, por acaso a gente vai mudar as coisas maltratando as pessoas que nos rodeiam como se devessem ser punidos pela nossa decepção? Nos aconteceu algo de desagradável? Poderia ser pior. Muitas vezes, aqui no livro fala, né? Nos dá uma grande lição aquelas pessoas que a gente conhece que às vezes passaram por um sofrimento muito grande, uma coisa assim, muito difícil. E essas pessoas ainda falam a quem sofra mais do que eu. Isso nos dá uma lição, né? Que às vezes a gente reclama de coisas tão bobas, tão pequenas e esquece que existem sofrimentos muito maiores do que os nossos. Aqui eu não tô desmerecendo o seu sofrimento, o sofrimento de ninguém. Porque cada pessoa, né? Vai passar pelas suas próprias dificuldades. Mas ainda assim, nos ajuda, né? Pensar que às vezes aquilo que a gente tá agigantando não é tão grande assim. E isso vai fazer bem pra gente, em primeiro lugar. É pelo bem que a gente fala isso, né? Não é pra desmerecer a sua dor, pra desmerecer o seu sofrimento. Eu tô falando isso pro bem. E aí, o que que acontece? Extintiva... Extinti... Gente, instintivamente, a gente tende a levar pra tragédia as contrariedades que nos atingem e a não dar importância às que atingem os outros. A gente começa a olhar só pra gente, a se tornar uma pessoa egoísta. Mas nós, né? Que eu faço o convite a vocês, a gente tem que fazer exatamente o contrário. Compartilhar sinceramente as aflições, as dificuldades dos outros, compreender, buscar ajudar e suportar valentemente os nossos próprios desgostos. E aqui fala da importância do bom humor quando a gente tiver que corrigir alguém, dizer uma coisa ali pra uma pessoa, né? Às vezes o nosso esposo, o filho, a mãe, enfim, pessoas próximas a nós. A gente precisa conversar com elas, né? Às vezes falar alguma coisa que tá nos incomodando, né? Alguma coisa delas que está nos incomodando. Uma das melhores formas de fazer isso é com leveza, é com bom humor, né? Num tom de brincadeira. Não num tom de não levar aquilo a sério, né? De fazer ironia, não é nesse sentido. Mas é no sentido, assim, de buscar ser leve, de buscar o bom humor, sabe? Essas são as coisas que mais dão um bom resultado. Porque a gente traz um tom simples, um tom verdadeiro, um tom descontraído, mas ao mesmo tempo um tom amoroso pra conversa, sabe? Às vezes você quer expor algum problema, falar alguma coisa, né? Corrigir alguma coisa. Pra que falar, né? Com brutalidade, num tom agressivo, né? Só vai piorar as coisas. Aqui entra também a virtude do bom humor, né? Que não é fazer gracinha, não levar as coisas a sério, mas ter essa leveza, ter esse sorriso, fazer uma brincadeira. Então aqui fala, o bom humor não deve ser confundido com essa mania de gracejar por qualquer coisa. Não é isso, né? Não é a gente ser boba, não é ficar fazendo graça de tudo, não é ter aquelas gargalhadas, estrondosas, né? Ficar, ah, então vou ter a virtude do bom humor, vou chegar no lugar, fazer escândalo, não é isso. Muitas vezes isso se torna forçado. Não é pra você ser forçada, não é isso. O bom humor revela-se no sorriso, num sorriso verdadeiro, numa risada verdadeira, num rosto sempre risonho. Isso aqui, gente, é um exercício que eu tenho tanto que fazer, porque o meu rosto muitas vezes é naturalmente mais fechado e eu preciso me exercitar pra ter um rosto sempre risonho. É isso que torna a vida amável, né? Que torna agradável o convívio com os outros. Como é bom conviver com uma pessoa assim, né? Nossa, eu tenho certeza que você conhece uma pessoa assim e essa pessoa dá vontade de ficar perto dela. E aqui, pra fechar, uma das coisas que eu li, que eu achei mais lindas nesse livro, que mais me marcaram e que eu nunca esqueci. O bom humor é como a canção na estrada, que faz esquecer o cansaço, quebra a monotonia e levanta o ânimo. Na estrada e também em casa. Ou seja, que a gente seja essa canção, sabe, na estrada. Às vezes a vida tá monótona, a vida tá sem graça, as coisas não tão indo tão bem. Mas que a gente seja essa canção na estrada. Quantas e quantas pessoas são essa canção na nossa vida? Que a gente seja também essa pessoa. Então a gente deve buscar estar sempre de bom humor. Fora de nós, a tristeza e a melancolia, né? Sai pra lá a tristeza e melancolia. E pode ser que alguém diga assim, ah, mas isso é muito fácil de dizer quando não se tem preocupações. Se você não tem dificuldades, se você não tem preocupações, isso é muito fácil de dizer. E aí a gente responde, é necessário dizer isso para afastar as preocupações. Interessante isso, né? Ah, isso é muito fácil de dizer quando não se tem preocupações. Não. Isso é necessário dizer para afastar as preocupações. Então a pessoa pessimista, ela sempre atrai só o pior. Sempre, sempre, sempre. Porque ela sempre vai estar olhando tudo pelo lado negativo, sempre vai estar mal humorada, sempre tudo vai ser terrível e chato para essa pessoa. Já o bom humor afasta de nós todas as preocupações, porque às vezes aquilo que iria ser uma preocupação para quem tem essa virtude já não é mais. Porque a pessoa começa a ter outros olhos, ela começa a buscar soluções ao invés de problemas. E sabe por que que isso eleva tanto a nossa autoestima e de forma tão eficaz e até rápida? Porque há virtudes que só dão fruto a longo prazo. E há outras que têm a sua recompensa imediatamente. Este é o caso da pequena virtude do bom humor. Então eu quero desafiar vocês, cada uma de vocês que assistiu, que está assistindo esse vídeo, a partir de hoje comece a exercer essa virtude na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, em todos os lugares e principalmente com você mesma. Vamos deixar de lado todas essas reclamações interiores, esse mau humor interior que vai despejando para fora, para as pessoas ao nosso redor. Sempre que a gente fizer isso, que a gente se corrija, que a gente busque lutar todos os dias por alcançar essa virtude. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Eu tenho buscado fazer uma pequena oração simples todos os dias. Já tem, acho que vai fazer quase um mês que eu comecei a implementar esse hábito. E eu nem ia falar isso aqui, mas eu lembrei logo agora no final do vídeo. É uma oração para pedir o bom humor. Essa oração é de São Thomas More. Ele foi... Nossa, se eu for contar a história dele aqui... Mas tem um filme que conta a história dele, chama O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Eu vou deixar aqui na descrição a oração pequena, simples para você fazer todos os dias. E eu vou dizer para vocês, eu tenho colhido, viu, os frutos dessa oração. Coisas que muitas vezes eu não conseguiria pelas minhas próprias forças. Momentos em que muitas vezes eu não conseguiria ter ali mais leveza, ter mais bom humor se fosse pelas minhas próprias forças. Mas Deus vai me auxiliando e vai me dando graças através dessa pequena oração que eu tenho buscado fazer diariamente. Então eu vou deixar ela escrita aqui na descrição. E tem também um artigo do Padre Paulo Ricardo muito bom sobre a virtude do bom humor que eu vou deixar aqui na descrição. E vou deixar também o link do livro As Pequenas Virtudes do Lar. E vou deixar também o link do Clube da Autoestima, que é a minha assinatura para mulheres que desejam crescer, amadurecer e se tornarem a sua melhor versão. Lá no Clube da Autoestima a gente tem várias aulas sobre várias virtudes. A gente tem uma aula com um convidado muito especial sobre como ser uma mulher bem humorada. Tem aulas sobre as Pequenas Virtudes do Lar, sobre várias outras virtudes. Enfim, eu vou deixar tudo aqui na descrição. Ah, não esquece de compartilhar esse vídeo com a amiga, nos seus stories, com quem você sabe que vai gostar de assistir. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!